Olá! Nossa, você viu que eu fiz assim e não saiu? Agora vai, hein? Olá, meninas e meninos! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é tabuleiro gigante de pop-it! De fidget toys! Não, fidget toys ou pop-it? Bom, então deixa eu explicar pra vocês como funciona. É um tabuleiro, como se você estivesse jogando o tabuleiro, só que nós somos os... é... peões? Peões, pininhos! É, nós somos os pininhos! Então, a gente vai jogar o dado, que também é gigante, e aí vai indo nas casinhas. Aí se cair nessa, é onde é uma casa. E aí, essa aqui é o desenho de um pop-it, como vocês podem ver. Então a gente vai pegar o nosso pop-it, e aqui tem os papeizinhos. A gente vai... Pode mostrar aqui, por favor, produção? A gente vai virar e vai apertar algum desses aqui. E aí vai sair esse papelzinho. A gente vai ler o que tiver escrito no papel, é o que a gente vai ter que fazer. E eu tô muito ansiosa, pontinhas! Se vocês gostam de vídeos de tabuleiro gigante, deixem muitos likes! E não se esqueçam também de se inscrever no canal, se vocês ainda não forem inscritos. Agora vamos chamar os nossos pininhos, os nossos peões do jogo. O nosso primeiro peão sou eu! O nosso segundo é minha tia! Oi! E nós temos também o meu tio! Tudo bom? Nós também temos o meu pai! Oi! Oi, galera! Ai, ai, ai! Minha mãe! Oi, pessoal! Tudo bem? E aí, pessoal? Quem tá ansioso? Eu ganho hoje, gente! Eu que vou ganhar, hein, gente! Eu ganho! 6, 6, 6, 1, versículo 6, 1, versículo 6, 1... 3! Tira 2, tira 2, tira 2! Arriba! Por enquanto você é a última, Lu! Eu sou a última! É verdade! É melhor ser a última, né? É melhor ser a última! 5! Ah lá! Por enquanto é a primeira! 1, 2, 3 e... 1! Eita! Faltou a guia! Vai, tio! Vai, tio! Vai, tio! Nossa! Eu começo! Então vai! 4! 4! Lá vai! 1, 2, 3, 4! Puppet! Eita! Então vamos lá pegar... Puppet premiado! Puppet misterioso! Vai devagar, tá? Pra não... Ó, você pega, então! Vai devagar! Olha a sorte, olha a sorte! Aperta 1 e pega o papelzinho? É! Ah, meu Deus! Eu vou lá, gente! Posso ler, tio? Pode! Acessório malu! Então ele vai ter que colocar um acessório maluco e ficar até o final do jogo como esse acessório maluco! Então eu vou tirar esse! Esse aqui é acessório maluco! Esse é acessório maluco! Você já começou! Zóinha fechado! Ih, já foi! Já foi, tio! Olha! Olha! E aí? E aí? Vamos lá, gente! Vai, mami! Três! Espere uma rodada! Espere uma rodada! Espere uma rodada! Não dá pra te levar a sério! Tá muito engraçado! Não dá pra te levar a sério! Só eu, só eu, só eu! Eu sou muito sortuda nesse campo! Lá vai! Eu sempre ganho! Eu vou jogar até assim, ó! Carpado, hein? Carpado! Ai, eu tô com certeza! Três! Três! Ixi! Lá, vem comigo! Um, dois... Eu acho que a Lu vai ganhar, hein? Ai, meu Deus! Ah, tem que sentar do mesmo lugar! Eu tô aqui! Dois, três e... Cinco! Um, dois, três! Onde duas casas? Um, dois... Dois! Tá, 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 pera! Tá, 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 tá! Tá, 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 tá! Tá, 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 tá! Tá, 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 pera! Joga na câmera! Opa! Cadê, cadê? Aqui! Eita, tá, grudado! O que será? Farinha na câmera! Gente, já fiquei de lente pra poder enxergar, né? Só que agora eu quero ver se entra farinha na minha lente! Tá perutando o ponto da ver de mim! Ai, a graminha... A graminha é pinica. Tem abelha aí, fica parada. Volta aqui! Pera aí, coelhade, ó! Rapaz, o Selma tomei um capote! Tem que ficar até o final, viu? Tem que ficar até o final! Assopra, Lulu, capai! Assopra! Vou fazer o final! Vou fazer o final! Espera aí, pera aí! Espera aí, pera aí! Espera aí, pera aí! Vai lá fazer assim! Uma pitadinha de palha! Fete o olho! Fecha o olho! Na boquinha! Na boquinha! Com delicadeza! Meu Deus! Tem até na minha boca! Te amo, hein? Te amo! Ei! Meu Deus! Ai, meu Deus! Espera aí! Vamos fazer um trenzinho! Vai, é a Lu de novo! Eu? Não, eu! Sou eu! Eu tô aqui, ó! Eu tô aqui, ó! Eu tô onde? Eu tô... Espera aí! Eu tô aqui! Tá! Tá ganhando, hein, Lu! Meu tio maluquito! Quatro! Quatro! Um! Dois! Três! Quatro! Quatro! Andi, mãe! Três! Um! Dois! Três! Vai ganhar, hein! Vai ganhar! Rimei! É uma vez, Luluca! Eu! Vamos lá, gente! Um! Dois! Três! Quatro! Um! Dois! Três! Quatro! Um! Três! 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 Tô aqui, ó! Tô aqui! Um! Dois! Três! Três! Ah! Ah! Esperou! Tinha certa agora! Pela vez! Eita! Vai, mãe! Nossa, já chegou jogando! Quatro! Um! Dois! Três! Aê! 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 Eita! Segura aqui, por favor! Vamos ver, vamos ver! Chupa limão! Ah, que fácil! Ah, é fácil, gente! Muito fácil isso porque ela gosta! Ah, não! Aqui, mami! Uhul! Gente, eu vou chupar o limão e aí eu vou sair enquanto o pessoal continua jogando pra lavar a boca, porque limão e o sol não combinam! É isso aí! Mas, mamela, não pode fazer caneta, hein! Ah, é verdade? Esse é o desafio? Mas ela gosta! Tá bom, chega! Não sofreu nada, não valeu! Não valeu! Não valeu! Carmo do Capaz! Jogue, jogue! Eita, eita! Debrou! Seis! Cinco! Olha lá! Foi bom, hein! Um! Filma meu pezinho! Dois! Três! Quatro! Cinco! Onde três casas! Um! Dois! Três! O quê? O quê? Fala assim, eu tava aqui! Não, você caiu no ano de três, cara! Vai! Um! Dois! Três! Três! Dá no rosinha! Aê! Fantasminha, Luluca jogando! Lá vamos nós! Uhul! Puppet! Puppet! Vamos ver! Eita, gente! Puppet! Eita! Eita! Aqui! Ah, meu Deus! O que será que eu tirei, gente? Ai, eu tô tensa! Banho de mangueira, quer ver? Não, não! Banho de mangueira! Vai sair correndo e gritando! Já! Imite um animal! Aê! Tá fácil! Tá! Que animal vocês querem que eu imite? Eu quero que você imite um panda! Mas como que imite um panda? Então, uma bicho preguiça! Bicho preguiça! Bicho preguiça! Bicho preguiça! Bicho preguiça! Bicho preguiça dorme! Bicho preguiça dormindo! Acordou? Deixa eu ver! Oi! Oi! Tudo bem? Tudo bem com você? Aê! Aprovada! Muita sorte! Vai do Tea!!!! Vai! Eee o câmera não pegou ele?! 5! Cicc ссылou onde? A, B. E eu? Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Onde tem três caças? Tá me samen na errouzinha Né? Você muito sortuda, hein? Um! Dois! Aê! cult breguiça! Sortuda? 4! Não, mas não era eu porque tinho que esperar uma rodada! Ah no! Opa, foi honesto, foi honesto Foi honesto, foi honesto Honesto, psh, psh Primeiro, foi honesto Foi, Joe, foi, Joe Era só pra saber como que eu ia sair 3, 1, 2, 3 Troca de lugar com um jogador Troca com quem tá mais na frente, né? É, vai ser o meu Gente, a produção nunca tá filmando A produção tá filmando, é estranho A produção tá filmando o chão A produção tá passando mal hoje, vai, vai É você, produção A produção tá passando mal, peraí Essa é a pior, o pior cameraman Que você já viu na sua vida Vai, cameraman Lembra da, como que era? A dancinha da sorte, né? Ah, é verdade Vai, 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 vai Essa dança foi suspeita, hein 2 Você tava aqui no rosinha, junto com a Lu Junto comigo, hein Volte Continua aqui, Tô, continua aqui Vai 1, 2 Volte duas casas 1 1 2 Aê Tô falando, a dancinha da sorte nunca dá certo Gente, tá muito aglomerado Quem é agora? Gente, cadê a máscara? Quem é agora, gente? Soltaram o cu É É você É você Eu? 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 Não é Ah, eu recomendo cabelo Seis Vai, gente? Ah, eu vou... 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 Nossa, tá boa. Que lata. Ai, ai, ai. Ah, meu Deus. Tá, pera. Um, dois, três. Uhul. Eu vou buscar uma toalha, tá bom, Luka? Gente, tá muito gelada, meu Deus. Mas faz parte, né? É, gente, mas foi legal, mas tá muito gelada. Saiu a farinha. Ah, é verdade. Vai tirar um, né? Vai tirar um pra cá. Eita. Não aconteceu com a minha tia, hein? Amém, amém. Vai cair um, um, três, um, dois, três. Pera, eu vou rodar. Uhul. E agora? Agora sou eu de novo. He-Man. Agora é o He-Man. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Olha o folhinho do He-Man no final. Oh. Oh. Dois. Dois. Um, dois. Oh. He-Man e She-Ra. Agora é, os irmãos He-Man. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tivemos um peão desistente. Vai, Lu, sua vez. Tá valendo? Três. Três. Onde ela tava? Tava aqui, ó. No roxinho. Um. Dois. Tá ganhando, Lu. Eita. Pega lá, pega lá, pega lá. De uma o quê? De uma o quê? Ai, meu Deus. Tem muita letra aí, hein? Tem muita letra. Ai, meu Deus. Que medo. B, começa com B. Bum. Vai entrar. Ah. Ah, esse é fácil, hein? Vai entrar na linha. Pera. Mas se errar, pula na piscina. Num ninho de mafagafos há sete mafagafinhos. Quando é uma fagafaga, fagafa, são os sete mafagafinhos. Ah. Calma. Num ninho de mafagafos há sete mafagafinhos. Quando é uma fagafaga, fagafa, são os sete mafagafinhos. Aê. Que frio na barriga. Ainda vou ganhar. Tô lá no último. Peraí, peraí. Quatro. Uma rodada, né? É. Quem rouba faz o quê? Pula na piscina. Pula na piscina. Pula na piscina. Um ponto aí. Não é você? Sua vez, você quer aprender. É, lá vai. Rimen. Cinco. Cinco, Rimen. Eita. Ih, deu pop-it, hein? Dois. Três. Quatro. Cinco. Pop-it, pop-it, pop-it. Vamos lá, vamos lá. Vai, 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 tio. Não tinha mais de um pulou na piscina? Não, 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 não. Caiu, caiu, caiu. Só eu e você que pagamos o mico até agora. Lentão. Vou escolher. Maquiagem zoada. Quem vai fazer? Quem vai fazer? Eu acho que é um complô contra mim. Ó, eu vou fazer uma maquiagem bem linda, tá bom? Tá bom. Chegou a minha. Tipo, ó, pera. Vou tirar o boné, porque, né, mas cuidado do meu cabelo. Tá bom. Deixa eu ver o que eu tô? Ou não pode ver? Olha na câmera. Ah, meu Deus! Ó, beijo! Um! Um! Voltou! Ah, ah, ah! Vai, Lulu, capaz! Seis, hein? Seis, hein? Seis e um quatro pra trocar com a Lu de Lundar, hein? Não, 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 não. Vai! Vai! Meu pop-it! Meu pop-it! Meu primeiro pop-it. Aê, ainda saiu o pop-it. Ai, desculpa! Uhul! Não pode ver! Não pode ver! Não pode ver! Não, não, não! Não, não, não! Deixa aqui o pop-it mais perto. Deixa eu ver, deixa eu ver! Preciso confirmar! Eita, galera! Muito bom! Muito bom! Me dá a mão! Vem cá! Eu guardo seu lugar! Vem cá! Não, 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 não! Tcharam! Não! Cadê a dancinha da sorte? Fadi! Um, dois, três e... Uhul! Tá chegando, né? Ai, meu Deus do céu! Tá muito gelado! Olha quem fez os papeizinhos, ó! Escolheu! A produção do vídeo. Quem é agora? A Luluca! É, eu acho que a gente coloquei uma camiseta bem linda que tá combinando muito! Combina com os meus cabelos. Ó, a verdade! Então, vamos lá! Eu não trocava? Aí mesmo, Lulu! Um, dois, três e... Um, dois, três e... Um, dois, três e... Uhul! Uhul! Não, tudo bem! Eu vou trocar com o meu tio! Uhul! E ele? Eu venho pra cá! É, saiu ganhando, hein! Um, dois, três! Se eu tirar quatro agora, eu... E ele vai ganhar, cara! Ah, meu Deus! Isso eu sou! Segura! Segura! Uhul! Vamos lá, hein! Vou pegar um, hein, pra pular na piscina, hein! Três! Três! Ah! Uhul! Três! 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 Um, dois, três... A peruca, a peruca, a peruca, as maquiagens, o celular no bolso? Não! A franja! Façam figurinha e me mandem! Olha isso! É minha vez! Tchau, pode tomar banho! Pode ir embora, pode! Não, não, assim, não! 3, tá onde? Aqui, ó! Eu tava aí também? 1, 2, 3! O que é, o que é? Espere uma rodada Então vai, um, dois, três, pensa rápido Uhul Seis Olha só Vai ganhar de você ainda, hein, Lulu Não vai, não, vai, não Não, peraí, você tava no pop-it, não tava? Verdade Aqui, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis Ande três casas Um Duas, três Não vai, não, agora sou eu? Você, Lulu Eita, gente, eu tava aqui, né? Não, aqui Um Volte duas casas Um, dois, um Tá bom Não, é você Sou eu, hein Eu acho Eu acho que não tem piscina Será que não? Será que não? Ai, meu Deus Eu recolorei Uuuu Ai, meu Deus Ai, meu Deus Tá aqui, eu tô nervosa Ai, meu Deus Tem água, né? Tem Agora na cara Aí, pega, pega, pega E aí, Lulu Ela achou, ela sabe onde tá É, foi a produção que fez Ali, olha a produção dele Eu não lembro, eu não lembro Ai, meu Deus Aí, Lulu Ai, meu Deus Ai, meu Deus Faz uma careta Não, pra ela imitar Não, não dá Não Não Faz o quê? Faz o quê? Faz uma careta Faz uma careta Faz uma careta Tá na carinha pra fazer Tá vendo? É muito fácil Minha vez Meu cabelo tá ruim Ai, eu não posso jogar Espera a rodada, sou eu Cacei meus seis à toa Então vale pra mim, né? Divando, divando Seis Peraí que eu vou aí Um Um Dois Três Quatro Cinco Falou 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 Meu Deus 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 Essa vida Pô, produção Pô Seis Um Dois Três Quatro Cinco Seis Quem inventou esse jogo? Pelo amor Ai, ai Fui eu que vintei Ai, tá Ai, meu Deus Ai, tô tensa Tô tensa Vê, vamos, vamos, vamos Tomara que seja Pular a piscina de um Não Não Ah, meu Deus Deus do céu Pule na piscina Para Não Pule na piscina Pule na piscina Banho de mangueira Banho de mangueira Pode vir, pode vir Pode vir Escolha Quem tomou banho Chegou Nada, muito pouco Mas a gente nem viu O cheiro sovaco do amigo Não Não Caralho de mangueira Caralho de mangueira Não Não Escolhe o sovaco Escolhe o sovaco Escolhe o sovaco Não Se tiver demorando vai cheirar de todo mundo Não Não Vem, vai mandar o que ele está aqui Vai for muito o que ele está aqui Vai for muito o que ele está aqui Só não Qual é que estava? Essa, né? Dois 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 Ah, não Não, não, não Um Dois Puppet 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 Ai, meu Deus Tensa, tensa Vai, Tô Ai, meu Deus, gente Tomara que caia o cheiro sovaco Vamos lá Será que agora vai ser uma coisa ruim? Porque ela está com sorte, né? Hã? Ah Está muito fácil Vamos, vamos O que foi? Para você mostrar uma coisa estranha em você Uma coisa estranha? Mostrar ou contar Do seu lado Apresento Coisa estranha Apresento Meu companheiro Seu nome, por favor Coisa estranha, R-Man Valeu Valeu, valeu Valeu Ó, 3D Makers Brasil Faz um dado novo Eu estava filmando o céu Mas tudo bem A produção pegou Faz um dado novo Vou fazer um dado novo Esse aí, pelo amor de Deus Quatro Eu estava na casinha do Spera E uma rodada Um, dois, três Ah, gente Gente, em falar nisso Meu tio também tem um canal Que chama 3D Makers Brasil E ele está fazendo live toda Quinta-feira Quinta-feira de Roblox Quinta-feira, gente Vai estar aqui em cima nos cards Para vocês darem uma olhada Desse jeito? Vou de chucha Pode, gente Vai Eita, não caiu Oxe, ficou grudado E olha quem chegou Quem chegou Quem chegou É a Mili, Delícia O que é? O que é? O que é? Vamos ver O que é que deu? Bande mangueira O que? Ah Pule num pé só É fácil, né, Mili? É fácil Aê 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 Puppet Puppet Ponte ao início Coisa boa, coisa boa Ai, meu Deus Vamos lá, hein Pessoa Se for banho de mangueira Eu vou embora Dessa casa eu fui Eita, gente Peraí, como que abre isso? Tira outro Tira outro Eita Vamos ver Banho de mangueira Não, não Aê Como é cebola? Não, não, não Isso não Não, não Não, não Cinco Um, dois, três, quatro Aê Olha lá Não, pulei com a camiseta Que corrida Gente, eu só vou fazer uma revanche Se a gente tiver um dado novo Porque esse dado aí, viu? Você tá me dando azar Não quero mais Dado novo Dado novo Eu amei Então, gente Terminou assim o vídeo Minha mãe e minha tia intactas Eu e meu tio assim Meu pai molhado Com bafo de cebola Se vocês quiserem uma revanche Deixem muitos likes Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal E lá no canal do meu tio Que vai estar aqui em cima nos cards A gente espera que vocês tenham gostado Um super beijo Tchau Tchau Tchau, pessoal Tchau, tchau Tchau